A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa, dá-se o que eu curto, mas o que eu não me deixo E pode-se receber você, e eu não sei E eu sei que eu não sei, mas eu sei que eu não sei E eu não sei se sou Deixa-me, quer sentir o teu corpo mais afilhado E não te esqueça disso que eu não vou ser Eu sei que me achas que eu não existe em mim Deixa-me, quer sentir o teu corpo mais afilhado E não te esqueça disso que eu não vou ser Eu sei que me achas que eu não existe em mim Deixa-me, quer sentir o teu corpo mais afilhado Humido Obrigado.